Se você está assistindo esse vídeo, certamente você já sabe que eu me chamo Andresa Alves e que eu sou oraculista de baralho cigano. E você deve estar se perguntando como eu posso realmente lhe ajudar. É muito simples, basta você agendar comigo uma consulta de oráculo cigano que dura uma hora, vai ser por telefone e tem um valor simbólico e super acessível do qual você vai poder encontrar aqui embaixo nessa página mesmo, um pouquinho abaixo do vídeo. Esse vídeo é só para tirar algumas dúvidas, porque ainda ocorrem muitos clientes, muitas pessoas que me buscam, querendo saber como é esse processo. Eu vou explicar. Você efetou o pagamento, nós vamos agendar o horário e aí eu vou pedir que você não se pronuncie, não diga nada do que você está precisando naquele momento. Eu vou te ligar e aí durante o jogo nós vamos abrir a mesa com incenso, com vela, com perfume. É um ritual muito bonito, muito gostoso, um ritual que muito me alimenta também, ok? E aí após isso eu vou abrir as 36 cartas do Paralho Cigano na mesa, o que se chama mesa real. Eu te desafio a procurar por aí os preços de jogo de mesa real. Por que você faz isso, Andresa? Porque com a mesa real eu consigo ver a sua energia num todo. À medida que eu vou vendo a sua energia e que eu vou falando, e é surpreendente, eu vou anotando os pontos que você precisa melhorar e eu vou falando contigo aquele contato humano. Não é aquela mensagem do WhatsApp, não é aquele texto que muitas pessoas fazem por aí, ok? O meu objetivo com você não é fazer trabalho. Então, portanto, a minha consulta tem um valor simbólico, um valor acessível e simbólico, porque eu vou estar ali com vocês demorando um tempo. É importante lembrar que essa não é a minha principal fonte de renda. Eu tenho o meu trabalho. Mas isso aqui é uma forma que eu encontrei de trazer um pouco da minha colaboração para a sociedade. E como funciona? Eu escrevo tudo o que você precisa nesse papel e ao fim da consulta eu vou lhe mandar uma foto e vou lhe mandar um orientativo de como fazer as coisas. Então, vamos lá. Se você está com uma questão de amor, é bom ressaltar. Não faça amarração e não faça encantamento. Como você pode me ajudar, Andresa? Primeiro que muitas das vezes as pessoas chegam aqui angustiadas com uma coisa de amor e acabam esquecendo que existem outras coisas para além do coração. Amar é bom, namorar é maravilhoso, né? Mas a gente tem que também ter um equilíbrio nas outras coisas. Mas como funciona esse assunto tão emblemático, onde tem tanta gente por aí cobrando, né? Hoje mais cedo teve uma cliente minha que me ligou desesperada, que disse que pagou um valor bem expressivo, né? Para os tempos que vivemos. E aí não teve resultado nenhum. O que eu vou fazer nesse caso específico? Quando eu abro toda a sua mesa real, né? E eu abro toda a sua energia, eu vou conseguir entender o que não te deixa lograr êxito naquela determinada situação. Então, por exemplo, às vezes eu não estou criticando. Eu sou crítica nesse trabalho de amarração amorosa, mas eu não estou criticando. Estou dizendo que às vezes a pessoa quer fazer para você um trabalho, um trabalho de encantamento é até uma coisa legal, né? Apesar que eu acredito que ninguém tenha o dom de mexer com o livre-arbítrio da outra pessoa, né? E se está fazendo isso, está fazendo isso de forma errada. E aí a espiritualidade não ajuda o amiguinho que está prejudicando o outro. Mas o que eu faço? Eu verificando o que está acontecendo, eu vou lhe orientar a fazer uma limpeza espiritual. E eu não vou lhe cobrar um real por isso. Você mesmo pode fazer em casa. E eu vou lhe orientar. E mesmo após a consulta, você tem o total acesso a me mandar mensagens, a me fazer perguntas, a pedir ajuda, a buscar orientação. E eu vou ter todo o prazer do mundo em estar lhe ajudando, em estar lhe respondendo no questionamento. Então, assim, questões amorosas. Como é que a gente procede? A gente abre o jogo e a gente vê. Tem até o homem aqui, né? Esse homem, né? Ou essa mulher, ela é do seu destino? Sim, ela é do meu destino. O que atrapalhou? Ah, uma energia ruim, uma demanda. E nós vamos começar a trabalhar aquilo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer trabalho que seja realizado, qualquer trabalho espiritual que seja realizado, nada melhor do que a sua própria mão, do que a sua própria energia. E eu não digo isso para vocês da boca para fora. Eu sou terapeuta holística, então muitas das vezes eu digo que o meu jogo, ele tem um cunho orientativo. Eu sou formada em magia natural e em teologia de Umbanda. Então, assim, eu dediquei longas horas da minha vida, além de médio, de Umbanda, para estar aqui falando para você e para estar aqui lhe orientando. Entre no meu Instagram, me siga nas redes sociais, vocês vão ver o quanto de depoimento, quantas pessoas eu já ajudei e eu quero poder te ajudar. Então, o que está faltando? Vamos preencher o cadastro e vamos marcar já um horário. Será um grande prazer mudar o rumo da sua vida. Um grande abraço.